Música Olha ali o funk que é a foto Spider-Man, oi Sei que você está ocupado, mas posso tirar uma selfie com você? Ai meu Deus, obrigada Faz uma pose aí Ficou ótimo, obrigada Ficou ótimo Ficou ótimo Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Spider-Man. Nunca vi um cano de gás explodir assim. Que bom que você chegou rápido. Meus colegas falaram que você tem um aplicativo. Eu não sou bom com tecnologia, mas vou dar uma olhada.